O time tá formado os caçadores de pução, show, o dono do pneu, porra Cara fechada, e o bonézinho tá de lado, pique mal, votão também que passa nada Olha o time, o meu time, hoje tudo já largo o plantão Vale de favela é o destino, manda localização, faz berereca Se quer baile da rua, dá gole a suíno Sobre o flash do laranjila, mole a cheira é cusa Que ela bota a palma, dá mal no chão, empina A bunda pra vagabunda, massa de pô, é discosição Sal e pita, barro tudo, mochi, rouba Aquele pique, vai pegar nunca Ele vai botar, ele vai botar Pique, pique de indústria Naquele pique na colher na pia Trava na pia Olha a batida do meu coração Balança o brinco, balança o brinco Vapu, vapu Essa aqui nós fiz pra ti Vai, vai, malvada Vapu, vapu Vapu, vapu 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 Vai, mostra o pente pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu não vou voar não Vou tirar sua roupa Vai, mostra o pente pra mim Impin nesse rabetão Ela já tá louca Se liga, estou nesse áudio aqui, ó Ô Luiz, desculpa, é a mãe de... O que ela falou pra você, desconsidera Porque além de falar com você, ela fala com mais de 5 meninos Ela só tem 15 anos, só faz todos envolvidos Dá uma conha pra essa vida Ela não aceitou o prolícito, adolescente, ela vai te saber A família tá na hora, o orgulho tá no dia, já tá na hora de totar A mãe dela não avisou, mas ela só vai escutar Peitinho pequenininho, vai mudar grandona Peitinho pequenininho, vai mudar grandona Peitinho pra mim, empim desse rabetão, ela já tá louca Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda, valorizou, botei o preço lá em cima É só levantar sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência Se você souber todas as coreografias, você tem que ir para um psicólogo Vai mostrar o que a gente pra mim, empim desse rabetão Ela já tá louca, faixa quer sentar Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Brota na minha casa, eu vou te dar o chá vendado Toma, toma, vá pro vapo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro vapo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro vapo Toma a rebolada Uma viagem de avião, uma princesa, uma pressão Só vá pro vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, que tesão Vai cantar no meu coração Bala no copo da gata, pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Tô favelado da leste, ela parte da norte, sai de lá pra sentar pra mim Pica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Mas eu sou maluca Pica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Pica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Que me sentimento sabe como é Pica de lado, uma louca, chamou a atenção daquela sua amiga Vem, pica de lado, tá Oi, vem, vem, vem Ela joga pro gato Vamos começar, isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima, ficou tão linda Valor, eu só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão, pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão, esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência, não sou bagunça, sou excelência Sabe que cê não me der assistência, você tá abrindo pra concorrência Eu sempre consigo tudo que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater o mantelo Vai começar o leilão, quero saber quem dá mais Sou o dono do carninho, hein, comigo Tem pra não não focar nesse rabetão Sete jerequinha foram passear Falou pra mamãe que já ia voltar Foi pra panelinha, tradir putarinha Saberam que só tinha banho do lar Vou te levar pra viela escura Onde parece meu mundo perdido Tua joelha sem medo, piaia E aí, já se pica lá pra mamãe Manda ele pro meu quarto, por favor Ativei o lado selvagem pro bobo que tá carente Ativei o lado selvagem pro bobo que tá carente Bobinho, né? Mas o bobinho ele só tem cara Ele pega o xerecã Ele pega o xerecã e maltrata Fale pra ela que eu tô carente Tendo saudade da... Eu sou seu amigo faz um tempo Maldito sentimento que fez eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Sério? O que é? Eu tava macetando você Colocando, empurrando, ouvindo você gemela Eu tava macetando você Tava macetando, 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 macetando Vai te dar uma massa Vai lá, vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar Essa obra prima ficou tão linda Valorio, só botei o preço lá em cima É só levantar a sua mão Pra você dar o seu lance Se ele for na casa do milhão Esse lance vira um romance Eu tô sem tempo pra desistência Não sou bagunça, sou excelência Sabe que se não me der assistência Você tá abrindo pra conferência Eu sempre consigo tudo o que eu quero Antes da vírgula, mais cinco zeros Talvez eu compre até um castelo Só espera eu bater no martelo Vai começar o leilão Quero saber quem dá mais Uma viagem de avião Uma princesa com opressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo, faz carão De pato, de pato, que teidão Pra contar no meu coração Mano, viajando, tá buco Essa aqui nós fiz pra tudo Vai, vai, malvado Palvado Pei, 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 pequenininho Vai botar grandona Pei, pei, pequenininho Vai botar, botar pedi pra mim E pinge esse rabetão Ela já tá loupa Fora aí, nós dois aqui no carro Fazendo neplina, carburando baseado Ela é masoquista e nós é pitbull malvado Sem pano pra esse rabo A chuva cai lá fora A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro Se é que isso selvagem, coisa de imamento Só tô paquê, 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 paquê Alô, poderia falar com o GNK? Balança ombri, balança ombri, balança ombri, balança ombri. Trava, para, e tu joga o caderno. Vem, 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 vem. Dense se souber músicas atualizadas. Vai, vai, pega! Pega na minha balança! Toma essa cena na mão! Eu só quero te comer, eu não quero te iludir. Vai, vai, malvadão! O que que é toda putaria? O que que é toda putaria? O que é uma tentada? 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 Puxa a tropa, chefinho! Sou um fio aqui no morro pra correr perigo. Diga-se que ela se amarra de bandido. Ele é bandido. Eu te apresento a minha bloc. Eu sou um peitável. Um, 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 só toma no cu. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai armar um circo. Um dama com perigo. E nessa corda, bamba, quem vai caminhar sou eu. E venha ver os deslitos que eu vou cometer. E venha ver os amigos que eu vou perder. E venha ver os amigos que eu vou perder. Parabéns 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 Parabéns